E aí rapaziada, tudo jóia? Eduardo Braz falando aqui pra vocês no canal Eu Jogo no Gol E hoje eu trouxe aqui mais um teste de campo pra vocês E a luva que eu testei dessa vez é a luva da minha marca, a Ninja Soccer Stronger É a nossa luva em palma turf, aquela luva que todo mundo pede, que todo mundo precisa Luva ideal pro gramado sintético, gente, uma luva que tem grande durabilidade Então é isso, eu fui pôr a luva à prova, gravei esse vídeo e espero que vocês gostem Depois do vídeo eu vou falar pra vocês o que eu achei da luva, beleza? Vamos lá então, roda o vídeo! E aí 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 gente, gostaram do vídeo? Deixa eu contar pra vocês É meio curioso Eu sempre levo comigo Quando eu vou jogar Duas luvas Uma luva Turf E uma luva Top de linha No caso eu tinha levado a minha Ninja Armor Aí dependendo do gramado que eu encontro Se eu encontrar um gramado muito ruim Eu vou de Turf, sem dúvidas Pela durabilidade Se eu encontrar um gramado bom Eu vou com a minha Ninja Armor Bem, nesse caso Eu queria muito testar a luva Armor Falei, eu vou levar só por levar Eu queria testar a luva Turf Eu levei a Armor só por levar Aí eu falei assim Vou testar a Stronger Cheguei lá, vesti a luva Estou lá fazendo meu aquecimento Aí o time começa a chegar Eu joguei pelo aplicativo, né? É um goleiro de aluguel Então eu não conheço Não sei quem é o contratante Quem é o time Então é assim A gente nem sabe quais são as condições do gramado Então o gramado estava razoável Não estava ruim, nada, né? Mas eu queria testar a Turf Aí cheguei, vesti Comecei a fazer o aquecimento e tal Aí os caras chegaram Começaram a bater bola E quando os caras começaram a bater bola Já fui vendo o nível técnico dos caras Ó, top Top, top mesmo Nível profissional, galera Os caras com muita, muita habilidade Tocando um pro outro Dominando de letra Dando o chapéuzinho Embaixadinha Jogando a bola nas costas Top Nível profissional mesmo Aí eu pensei assim Meu Deus Será que é hoje que eu vou estrear uma luva Turf Num jogo tão pegado Tão difícil Tanta responsabilidade Um time profissional Será que eu vou jogar com a Turf? Eu falei Acho que eu vou pegar A árvore ali na bolsa, né? Aí eu esperei um pouquinho Falei Vamos aquecer, vai Aí os caras começaram a chutar pra mim A bola Eu lá com a minha Turf Comecei a segurar tudo, cara Tudo que vinha no aquecimento Eu segurava Pá, pá Como vocês viram no vídeo Encaixei várias, várias E os caras pegam bem na bola, mano Pega bem Pega firme Encaixando Aí fui sentindo segurança Falei Poxa, dá pra jogar Fui lá Comecei o jogo Durante o jogo também Segurança Segurei a bola, gente Não senti falta nenhuma Não me decepcionou Essa é a verdade, pessoal A luva não comprometeu Mesmo sendo uma luva Turf Eu fiz um jogo difícil Um jogo de muita pegada Inclusive O meu time Ele era tão bom O time que me contratou Que a gente ganhou Acho que de 15 a 5 Uma coisa assim Foi um placar absurdo 15 a 4 15 a 5 E Mesmo assim O outro time Também era muito bom E eu fui muito testado A luva foi muito testada E aprovada, galera Joguei com ela seca Como toda luva Turf Você tem que jogar Com ela seca E Não me decepcionou Segurou Me Me passou segurança Demais Então Vamos mostrar pra vocês Como ela ficou Depois Desse jogo Foi um único jogo Mas Que eu posso mostrar pra vocês A palma dela Está intacta Tá bom? É uma luva Turf É uma luva feita Para durar Essa palma aqui Tem algum Um pequeno risquinho Aqui nesse dedo Aqui Deixa eu colocar na luz Aqui Acho que dá pra ver E nessa palma aqui Tem um risquinho No dedo indicador Aqui Um arranhãozinho Apenas Tá? Então é isso, gente Uma luva que tem Muita durabilidade E que tem gripe Também A única coisa O único ponto fraco Que eu vejo Nessa luva É O fato do látex Não ser de 4mm É um látex De 3mm Eu que já estou Acostumado Jogar apenas Com luva de 4mm Eu senti um pouco A diferença Tá? Mas Nada assim Que seja Um problema É questão de costume Mesmo Mas é isso, gente Se você procura Uma luva Para gramado sintético Uma luva que vai te trazer Bastante durabilidade E que não vai comprometer Na hora do jogo Pode comprar Sua Ninja Stronger Eu vou deixar o link Aqui embaixo Para você comprar Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Para ajudar a gente Se você não é inscrito Se inscreve no canal Não perde tempo Não deixa de seguir a gente No Instagram Eu jogo no gol É o nosso Instagram Ninjasoccer.oficial É o Instagram da Ninja E é claro Pessoal Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau